Aconteceu hoje em Rio Branco, Estado do Acre, o Encontro Nacional da União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, que contou com a presença de parlamentares de 14 Estados da Federação, lá em Rio Branco, na sede da Assembleia Legislativa do Estado, para esse encontro da Unali, para discutir sobre dívida dos Estados e uma forma de se tentar diminuir a carga desses parcelamentos que têm levado muitos Estados à completa inviabilidade econômica. Quero dizer que o Estado do Acre se sente honrado em poder receber esse encontro e eu faço um cumprimento especial aqui ao presidente da União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, o deputado estadual Luiz Tchê, que é um deputado do PDT do Acre e tem conduzido com muita competência a União Nacional dos Legisladores. E hoje, nesse encontro lá em Rio Branco, houve um amplo debate exatamente sobre a situação difícil pela qual passam os Estados, que sofrem muito com seus endividamentos, no que diz respeito aos encargos sociais e, ao mesmo tempo, dizer que o vice-governador do Estado, o vice-governador César Messias, representou o governador Tião Viana no encontro e fez uma exposição importante sobre a situação econômica do Estado e, principalmente, no que diz respeito à adimplência do Estado do Acre em relação a todas as negociações feitas de suas dívidas. E ele deixou muito claro que o Estado do Acre tem hoje uma dívida inferior à sua receita líquida. E isso não é a realidade da maioria dos Estados. Nós temos Estados da Federação que estão devendo até duas vezes e meia a sua receita líquida, ao passo que o Estado do Acre, por exemplo, o seu endividamento compromete não integralmente uma receita líquida anual. Isso dá a entender que há uma tranquilidade no que diz respeito à condução econômica do Estado, principalmente no que diz respeito à adimplência, junto aos organismos financiadores, junto ao governo federal, e isso dá uma condição de governabilidade. Mas, ao mesmo tempo, o Estado do Acre se soma aos demais Estados da União porque é preciso diminuir o juro dessas dívidas, porque cada ponto percentual que se tira dessa dívida, principalmente no que diz respeito aos juros e correção monetária, significa maior folga financeira para investimento naquilo que é a finalidade do Estado nas políticas públicas de saúde, de educação, na produção, na geração de emprego. Então, por isso, essa pauta que foi tratada hoje no Acre pela União Nacional dos Legisladores é algo que tem a nossa mais irrestrita solidariedade. E o deputado Luiz Tchê, que é o presidente nacional da Unali, ele tem a nossa consideração, o nosso respeito e o nosso cumprimento especial pela realização desse encontro de tamanha importância lá no nosso Estado do Acre. O segundo assunto que eu queria tratar, muito rapidamente, senhor presidente, para entrar depois efetivamente no tema do meu pronunciamento, é fazer aqui uma espécie de protesto a essa nota do Ricardo Noblá, no jornal O Globo, dizendo que a presidenta Dilma não manda e quem manda, deixando a entender que quem manda é o presidente Lula. E eu acho essa nota uma nota descabida, uma nota preconceituosa e uma nota ofensiva à nossa presidenta Dilma, porque se tem algo que eu acho que não tem dúvida para o povo brasileiro, que tem feito uma avaliação cada vez melhor da ação da presidenta Dilma à frente do nosso país, é exatamente a certeza de que ela está no comando do país, tomando as suas decisões, a maioria delas com acerto, mas não é admissível que essas insinuações continuem acontecendo como se a presidenta Dilma fosse uma pessoa desavisada, que não estivesse atenta às coisas que estão acontecendo no Brasil, aqui no Parlamento, no seu governo e que o presidente Lula é quem estivesse influindo sobre as tomadas de decisões. É bom que fique claro que tem questões polêmicas a serem resolvidas no Partido dos Trabalhadores, tem divergências em relação à bancada do Partido dos Trabalhadores e, tanto aqui no Senado quanto na Câmara, não há um entendimento unísono a respeito de todos os temas, nós temos muitas polêmicas a serem clareadas em relação à bancada do Partido dos Trabalhadores, mas não temos nenhuma dúvida de que quem comanda o Brasil é a presidenta Dilma, com sua equipe de ministros e todas as responsabilidades pelos acertos e possíveis erros que possam acontecer na sua gestão é de inteira responsabilidade da presidenta Dilma. Então, eu considero essa nota do Ricardo Noblá uma nota que chega a ser ofensiva e preconceituosa com a nossa presidenta Dilma e, por isso, o meu protesto e a minha tranquilização em relação ao povo brasileiro que elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil, no sentido de que a presidenta Dilma continua, continua, sim, no comando, é ela quem dá as orientações para os seus ministros a partir da sua análise estratégica e ela é quem está na condução, no comando do nosso país. Então, não faz sentido tal afirmação, as divergências que possam haver em relação à bancada do Partido dos Trabalhadores e pontos, digamos, divergentes também em relação à sintonia ou não com o comando do Palácio do Planalto. Isso eu entendo como de inteira normalidade no processo político. Agora, as insinuações de que o presidente Lula, terminado o seu tratamento do câncer, agora estaria tomando as decisões à frente da presidenta Dilma, isso não procede, isso não faz sentido e isso é, no mínimo, ofensivo à competência e à dignidade da presidenta Dilma, que tem demonstrado desde o início a sua total firmeza na condução dos destinos do Brasil. Então, nesse sentido, eu deixo aqui o meu protesto e faço essa minha manifestação pública em solidariedade à nossa presidenta Dilma, na certeza de que as discussões todas que continuarão havendo sobre os temas mais polêmicos que estão em pauta hoje no Brasil, seja na Câmara Federal, seja aqui no Senado, eu tenho certeza que as opiniões serão manifestas e que a nossa presidenta tranquilamente vai ter também as suas opiniões, sendo elas aceitas ou não, mas ela tem opinião firme e bem construída em relação a cada um dos temas em pauta. E gostaria de registrar, nesta segunda-feira, que mesmo num cenário internacional desfavorável, por conta da crise nos países mais desenvolvidos, iremos trabalhar no Brasil com uma perspectiva econômica positiva para este final de 2012 e início de 2013. De acordo com o texto encaminhado ao Congresso pelo Executivo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013 apresenta aperfeiçoamentos para aumentar a transparência na execução orçamentária e traz parâmetros otimistas para o desenvolvimento nacional. O projeto da LDO para 2013 aponta para um crescimento econômico moderado, mas constante até 2015. Segundo projeções do Ministério do Planejamento, o PIB terá um crescimento real de 5,5% em 2013, de 6% em 2014 e de 5,5% em 2015. Lembrando que o crescimento do nosso PIB em 2011 foi na taxa de 2,7% e que nós temos uma previsão agora para 2012 de um crescimento de 4,5%. Já falamos a esse respeito aqui no plenário e voltamos a repetir que o nosso crescimento é um crescimento sólido, é um crescimento moderado, mas muito consistente e principalmente com distribuição de renda. E aí está o grande diferencial em relação ao percentual de crescimento do PIB do Brasil, quando comparado com os demais países integrantes do grupo de emergentes. Os demais países do grupo de emergentes, eles têm um crescimento maior que o do Brasil, mas eles não têm a distribuição de renda e o investimento em seguridade social que nós temos no nosso país. Por isso é algo a ser considerado no que diz respeito ao nosso crescimento de 2,7%, que é um crescimento sólido, o que aconteceu em 2011, apesar de pequeno. E a gente tem a continuidade desse crescimento para 2012 chegando a 4,5%, 2013 a 5,5%, 2014 chegaremos a 6 pontos e 2015 uma previsão de 5,5% de crescimento do nosso PIB. Segundo o projeto da LDO, para o próximo ano também haverá uma progressiva queda das taxas de juros reais em função dos avanços estruturais da economia brasileira e a manutenção da política fiscal com a geração de superávites primários. A meta do superávit fiscal será mantida em R$ 155,9 bilhões, ou 3,1% do nosso PIB, ficando as estatais liberadas de fazer superávit para garantir os investimentos que o país tanto precisa. Sobre a questão dos juros, a taxa básica, a taxa Selic, atualmente em 9,75%, está prevista para atingir o patamar de 9% em 2013, de 8,5% em 2014 e de 8% em 2015. Inclusive, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, se reunirá amanhã e vai avaliar a possibilidade de uma nova queda nos juros básicos, com base na conjuntura econômica interna e externa do país. A expectativa do mercado financeiro, segundo nos informam agências de notícias, é que o Banco Central promova um corte de 0,75 ponto percentual na Selic, o que já anteciparia o nível da Selic previsto para o final do ano na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós teremos a possibilidade, nessa reunião que acontece amanhã do COPOM, de ter uma redução de 0,75 ponto percentual na taxa Selic, fazendo com que a nossa taxa atinja os 9%, que já está programado na LDO para 2013. Vale também lembrar que o governo trabalha firmemente para baixar os juros para o consumidor final. A própria presidenta Dilma vem cobrando com insistência a redução de juros dos bancos oficiais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal anunciou um corte nas linhas de crédito pessoal, cartão de crédito e cheque especial, por exemplo. O Banco do Brasil anunciou medidas para reduzir as taxas de juros das principais linhas de crédito para pessoas físicas e micro e pequenas empresas. O governo diz claramente que o juro alto é um entrave ao crescimento e inicia uma resposta a um problema antigo, o alto nível do spread bancário, que é a diferença entre os juros que os bancos pagam para captar recursos e as taxas que eles cobram de seus clientes. Esse é um bom começo, é um bom encaminhamento. Mas, senhores senadores, voltando à questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, sabemos que essa lei, além de orientar a elaboração do Orçamento da União, dispõe ainda sobre as alterações na legislação tributária e pode autorizar a criação de cargos, empregos e funções e a alteração da estrutura de carreiras. As principais partes do projeto da LDO tratam da política fiscal, cenário econômico, metas fiscais, prioridades da administração pública e despesas obrigatórias. Para o salário mínimo, as estimativas que estão no projeto são o resultado da lei aprovada no Congresso em 2011, pela qual ficou estabelecida uma política de reajustes do salário mínimo até 2015. Dessa forma, o salário mínimo, hoje, de R$ 622,00, está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para R$ 667,75 em 2013 e, para 2014, a previsão é de que o salário vá a R$ 729,20 e, para o ano de 2015, o salário mínimo será de R$ 803,93. Além disso, segundo o Ministério do Planejamento, os investimentos públicos vão continuar induzindo o crescimento econômico. Teremos aí destaque para os investimentos para a Copa do Mundo de 2014, para as Olimpíadas de 2016 e a continuidade do Programa de Aceleração do Crescimento PAC e do Programa Minha Casa Minha Vida. Tudo isso consociado com o Programa Brasil Maior, que visa dinamizar e dar maior condição de competitividade à indústria nacional. Podemos afirmar que o Brasil reúne hoje boas condições para enfrentar a atual instabilidade internacional provocada pela crise nos principais países desenvolvidos do mundo. O Brasil conta hoje com um mercado robusto, tem sólidas reservas cambiais e controle da inflação e solidez fiscal. Além disso, contamos com empenho na geração de emprego e renda. Os últimos dados apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, apontaram nesta segunda-feira que houve comportamento favorável do emprego no mês passado, refletido em seis dos oito setores de atividade econômica contabilizados. Ainda que a criação de vagas com carteira assinada em março tenha diminuído nos três primeiros meses deste ano, com 141 mil vagas a menos do que o primeiro trimestre do ano passado e tenha havido queda de vagas em março na comparação com fevereiro, o número de vaga de trabalho subiu na comparação de março deste ano com o março do ano passado. Foram criados 111 mil 746 postos de trabalho com carteira assinada em março deste ano, o que representa um aumento de 20,57% sobre o mesmo mês no ano de 2011, quando foram criados 92 mil 675 postos de trabalho. Os destaques ficaram por conta do setor de serviços com 83 mil contratações, construção civil que teve 36 mil admissões e o setor comercial que teve 6 mil e 400 admissões. Nos últimos 12 meses tivemos o aumento de 1 milhão 761 mil postos de trabalho, o que equivale à expansão de 4,82% no número de empregos. Já entre janeiro de 2011 e fevereiro de 2012, houve crescimento de 6,33% sobre dezembro de 2010. O que temos este ano é a confirmação de uma política econômica consistente para garantir os resultados mais favoráveis nos próximos anos. Mais uma vez, cabe-nos, no Congresso Nacional, aqui no Senado Federal e na Câmara Federal, apoiar, cobrar e, principalmente, votar medidas que serão a base da nossa lei orçamentária para o próximo ano. E temos que fazer a discussão no mais elevado nível dos temas que dizem respeito ao nosso país e, principalmente, buscar todos os entendimentos possíveis e necessários para garantir a continuidade dos investimentos que estão sendo feitos no nosso Brasil, visando diminuir as desigualdades sociais, diminuir as desigualdades regionais e, fundamentalmente, elevar a condição de vida do nosso povo, atacando aquilo que está no centro das preocupações da nossa presidenta Dilma, que é, justamente, combater a exclusão social e fazer com que mais e mais brasileiros tenham ascensão social e melhorem as suas condições.